Pra ganhar massa muscular, você não precisa treinar com muito peso. Ufa! Você precisa de intensidade no seu treino. Intensidade, mulherada. Mas aí você me pergunta assim, Tá, mas pra ter intensidade no meu treino, eu não preciso pegar muito peso? Não! Pra treinar com intensidade, você não necessariamente precisa estar com muito peso. O peso é uma das variáveis dentro de um treino, pra deixar o treino mais intenso. Só que antes do peso, tem várias outras coisas que você tem que ajustar no seu treino E o peso, gente, é a última coisa que eu mexo, é o último elementozinho, eu tenho vários elementos. O peso, ele é o último elemento, depois de eu ter ajustado todos os outros pontos. E quais são esses pontos? A primeira coisa que eu bato muito na tecla com vocês, é a técnica. Quando você faz um exercício certo, quando você faz um exercício com mais eficiência, com a técnica perfeita do movimento, o exercício por si só, ele já fica muito mais intenso. Então por isso que várias vezes, vocês veem eu fazendo agachamento com 10 quilos. Agachamento com 12 quilos e meio, com no máximo 15 quilos de cada lado. Porque gente, se você capricha realmente nessa execução, você nem vai conseguir colocar cargas muito altas. A carga, muitas das vezes, se ela for exagerada, ela vai prejudicar muito a sua técnica do movimento. Então, primeiro ponto, faz o exercício com a técnica caprichada. Assim, você vai conseguir ter uma consciência corporal maior do exercício. Você vai conseguir levar muito mais foco naquela musculatura. E consequentemente, levar ela muito mais à intensidade, mesmo não tendo muito peso. E se você tiver com essa técnica do movimento alinhada de forma perfeita, mesmo você não treinando com muita carga, você vai ganhar muita massa muscular. Você vai ganhar massa muscular até mais do que se você fizer o exercício com a carga alta, mas a técnica mal feita. O segundo ponto, gente, pra você conseguir ganhar muita massa muscular sem estar trabalhando com muita carga, são as amplitudes de movimento. De nada adianta você colocar muito peso, só que fazer o movimento no leg press, por exemplo. Vou dar até um exemplo diferente aqui, ó. Você vir aqui no leg press, colocar muito peso, só que o seu movimento fica limitado. Você fazer o leg press daquele jeito que a galera, nas academias eu vejo muito acontecendo. Põe muito peso e faz assim. O exercício. Olha essa amplitude. Eu realmente tô trabalhando minha musculatura com eficiência aqui? Pra você conseguir trazer uma intensidade boa, gerar fadiga na sua musculatura, gerar intensidade, romper fibra e fazer com que o seu músculo cresça e desenvolva, você precisa disso, ó. Ó. Movimento caprichado. Amplitude completa de movimento. Se você tá colocando muito peso, mas não tá fazendo essa amplitude completa do movimento, não vai adiantar. Esse é um dos pontos que eu pego muito firme quando eu tô treinando. E por isso que vocês não veem eu pegando muita carga, porque eu capricho nas amplitudes de movimento. Eu faço até o máximo, até o talo. Terceiro ponto. Cadência de movimento. Tem que ter controle. Tem que ter consciência corporal. Quando você tá fazendo o exercício, não adianta despencar. Não adianta fazer o exercício despencando no agachamento, despencando no leg. Fazendo a cadeira extensora, sobe, mas aí despenca na descida. Sabe, tem que ter consciência e controle desse movimento. Então, quando você tá fazendo o exercício, precisa de cadência. Precisa de levar o foco máximo naquela musculatura, pegar aquela musculatura e espremer quando você tá fazendo a série. Espreme ela, leva a sua consciência todinha naquele músculo e pega essa cadência e tenha controle dela. Tanto na descida, quanto na subida. Faz aquele movimento realmente dentro ali, pegando tudo ali, esquecendo o mundo e focando no que você tá fazendo. Isso faz com que a sua cadência de movimento, tanto na fase concêntrica, quanto na fase excêntrica, seja muito mais com qualidade. E quando ela é com mais qualidade, o seu músculo também vai crescer e vai desenvolver com muito mais qualidade, com muito mais potência. Quando você faz um exercício com uma carga muito elevada, eu e o Rodrigo estavam até conversando sobre isso, e a gente até falou, cara, quando eu faço o exercício com uma carga muito mais elevada, o que eu costumo fazer? Eu costumo prejudicar muito mais a eficiência da minha execução. Por quê? Eu normalmente faço a cadeira extensora com 30 quilos, com 25, 30, 35, se eu fizer pouca repetição. E assim, eu já vou tá prejudicando alguns pontos. Por que que acontece? Quando eu coloco uma carga alta, eu fico pensando que eu tenho que empurrar aquele peso. Eu fico lutando contra o peso, ao invés de lutar com a minha própria musculatura. Então, eu às vezes, coloco peso demais aí, eu jogo mais força no meu braço pra me firmar no banco. O meu quadril tende a querer subir mais. Eu tendo a jogar muito mais pressões, muito mais pressão pra minha articulação do que pro meu músculo. E quando eu faço o exercício e falo assim, não, cara, peraí, eu vou reduzir um pouco mais, eu vou reduzir pelo menos um pino, vai? Tô fazendo com 35, vou fazer com 30. Só que eu vou fazer esse exercício com muito mais cadência, com muito mais concentração e consciência. Porque eu vou conseguir subir e vou conseguir realmente contrair o máximo ali em cima. Eu vou conseguir jogar menos força pro meu braço pra poder me firmar aqui. Consequentemente, eu levo mais força aonde eu tenho que levar, ao invés de ficar compensando com outras partes do meu corpo. Então, a qualidade do exercício, ele se torna outra. Então, eu fazer o exercício dessa forma é muito mais eficiente. Agora, o quarto ponto pra deixar um treino mais intenso sem depender da carga. Métodos de treino. Pico de contração, b-set, tri-set, drop-set, ret-pause. Tem vários métodos que eu consigo usar pra deixar um treino mais intenso. E é isso que eu faço dentro dos meus treinos. Por isso que vocês veem que as minhas cargas são um pouco mais baixas do que às vezes você vê a galera fazendo por aí. Gente, quando você faz um exercício com uma combinação, como por exemplo um b-set, se eu faço um agachamento e na sequência eu faço um outro tipo de agachamento, um sumô, por exemplo, ou se eu faço um agachamento e faço na combinação um afundo, por exemplo, eu tô fazendo o quê? Um b-set. Quando eu faço b-set, o meu esforço muscular, só por ser dois exercícios combinados, ele já é muito maior. Então a minha carga, consequentemente, ela vai ser sim um pouco mais baixa do que se eu estivesse fazendo um exercício só sozinho. Só o agachamento sozinho, por exemplo. Que é o que normalmente a galera das academias fazem. O pessoal nas academias tem mania. Eu acho que até por praticidade, por as academias recheias e tal, a pessoa fica no comodismo, né? Ela faz um exercício por vez, aí taca peso. Gosta de colocar peso porque, cara, a outra pessoa tá ali pegando muito peso, ela fala assim, Nossa, mas eu não posso ficar pra baixo. Aí a pessoa vai e coloca mais peso do que ela realmente aguenta e ainda descansa dois minutos, três minutos. O pessoal da academia treina assim, né? A maioria da galera na academia treina assim. E eu já fui essa pessoa de querer fazer um exercício por vez, querer torar de colocar peso lá, porque a outra pessoa tá fazendo e eu falo assim, Nossa, uma hora eu vou chegar pegando esse peso no leg press. Uma hora eu vou chegar pegando esse peso no agachamento. Eu era essa pessoa. E eu sei que a maioria das pessoas que treinam fica nessa, de querer aumentar o peso, nessa obsessão de peso, 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 peso. E não se preocupa com as outras coisas que são mais importantes. Então, ó, quando você faz um bisete, o peso vai ser diferente de quando você tá fazendo um exercício só. Quando você tá fazendo um trisete, que são três exercícios ali pra aquela mesma musculatura, o seu treino vai ser muito intenso, muito pauleira, sem você tá com muito peso. Pico de contração, por exemplo. Ó, você vai fazer o exercício, e aí você tá lá fazendo as suas repetições, e a cada repetição, você dá aquela seguradinha no ponto mais difícil do movimento. Desceu, segurou, subiu. Desceu, segurou, subiu. Pode até no final fazer uma isometria. Desce, para e segura. Até o máximo, até sua musculatura fadigar o máximo. Então, isso aqui, ó, pico de contração, é um método que você pode utilizar, sem depender às vezes de dois, três exercícios, que vai deixar o seu exercício mais intenso. Drop set, na cadeira extensora, flexora, por exemplo, que a gente usa lá de ficar reduzindo o pino, né, numa mesma série, você começa com uma carga alta, reduz, faz mais até a falha, reduz, faz mais até a falha. Drop set, são métodos que deixam o seu treino mais intenso. Então, dentro dos meus treinos, tem tudo isso, e por isso que a carga é o último elemento. Eu faço o primeiro ponto, com a técnica muito bem feita, muito bem afinada. Faço o segundo ponto, que é treinar com bastante amplitude de movimento. Terceiro, cadência. Quarto método. Depois, por último, que eu vou preocupar em ajustar a carga, em ajustar a peso. E, gente, fazer o exercício sozinho, com a carga mais elevada, descansando ali um minutinho de descanso, é ruim? Não, não é ruim. Eu utilizo, eu gosto, às vezes, de fazer um treino, um exercício por vez, caprichando um pouco mais na carga, trabalhando um pouco mais de força muscular. Eu faço isso uma vez na semana, vai? Só que, não é o principal treino. E quando eu mudei essa chavinha nos meus treinos, quando eu entendi que, realmente, trabalhar com essas outras variações era muito mais importante do que só o peso, o meu corpo mudou da água pro vinho. É isso que você precisa entender. Foi isso que eu entendi e que o meu corpo transformou, e eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. Então, ó, curte muito, comenta muito aqui, ó, peso não é tudo. Peso não é tudo. Comenta muito, compartilha muito esse vídeo com a galera aí. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.